Ó, você quer dar um rumo diferente na sua vida? Tem muita gente buscando serviço de coaching pra ajudar a enxergar aí os próprios desejos, os próprios desafios, limites. O Vermais recebe então o coach Getúlio Soares, que também é consultor em gestão emocional empresarial. Muito boa tarde, Getúlio. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O senhor também é filósofo, psicopedagogo, professor de psicologia. Conta pra gente qual é a principal dificuldade hoje das pessoas e há oito anos você está atuando na área empresarial, né? É fundamental hoje o coach nas empresas? Para o nosso processo atual, o coach para as empresas é um processo de organização, de sistematização e de escolhas de profissionais que tenham a possibilidade de dar um salto maior, né? Que queiram mais, que queiram crescer, que queiram acompanhar o desenvolvimento, eu não digo não tecnológico, mas o desenvolvimento emocional. Porque às vezes a gente percebe isso nas empresas, né? Às vezes a pessoa é um bom profissional tecnicamente, agora em relações interpessoais isso é fundamental, aí tem muitos conflitos, né? É interessante que os profissionais consigam transitar pelos mais variados espaços emocionais e situações emocionais dentro das empresas. E a dificuldade que ocorre em muitas empresas é que você tem um excelente profissional, mas ele não consegue transitar pelos espaços e pelos processos emocionais que ocorrem em cada espaço de trabalho. Na prática isso quer dizer o quê? É muito conflito mesmo? É muito conflito mesmo e não ter aquele jogo de cintura, de conseguir passar por situações, passar por desafios, passar por conflitos e não se envolver com aquilo emocionalmente como se fosse algo direcionado a mim. Ou seja, conseguir entrar num diálogo, escutar um não, escutar uma postura, dizer, olha, teu trabalho não está legal, mas compreendendo que não é você. É a tua atitude conseguir separar o profissional da ação. Olha só! E como é que você trabalha isso no processo de coaching? Tem meditação também que vocês fazem? Como é que é assim? Na prática, como é que funciona? Na prática, quando se faz um processo de consultoria numa empresa, se faz análise de todo o espaço da empresa, acompanha-se reuniões, acompanha uma série de processos, depois senta-se com os profissionais e faz alguns apontamentos de algumas situações, de alguns processos. O que vocês observaram de dificuldades ali? O que é observado e onde estão os pontos de conflito? Ah, sério! O que está travando o desenvolvimento ali? O processo. Temos experiência com empresas, até tem uma na empresa que foi uma das únicas empresas que no período de crise agora vendeu 45% a mais. Olha! Vendeu 45% a mais. Essa empresa está emocionalmente organizada. Ah, certo! Estando emocionalmente organizada, os vendedores trabalham com mais afinco, trabalham com mais dedicação. Existe uma presença maior, um envolvimento afetivo para com a empresa. Olha só! Isso e muito mais você está falando nesse livro, Meditações, é isso mesmo? Você lança no sábado, aqui em Florianópolis. É, lança no sábado, aqui na rua Joy Colasso, número 38, na pizzaria-restaurante Fantoni Rosset. É no Córrego Grande? No Córrego Grande, onde estarei lançando esse livro. E o que você fala no livro? Um pouco dessa experiência? É um pouco dessa experiência e ele é uma lavoura. Porque é um semear de muitas ideias, de muitos processos. É um livro para trazer questionamento, trazer perguntas. Ele não traz solução nenhuma. Ele traz perguntas, traz provocações. Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente pensa que tem respostas prontas para tudo, a própria reflexão, o próprio escutar, o próprio ouvir, é fundamental para a gente dar o primeiro passo, às vezes, né? É exatamente isso. Não procurar a resposta, mas procurar um caminho caminhando. Aham, entendi. Nossa! E isso também é o processo de coach. O processo de coach é um caminho. Você sair de um estado atual e caminhar até um outro estágio. Mas não se contentando em parar, né? Dando continuidade. O coach é um caminho. É uma caminhada. Muito bem. Coach Getúlio, fala para mim, o lançamento vai ser no sábado a partir de que horas? O lançamento vai ser no sábado, às 19 horas. Como eu já falei, no restaurante Pizzaria Fontana e Rosset, no Córrego Grande, número 38. Muito bem. A partir das 19 horas. Muito obrigada, então, Getúlio Soares. Até a próxima. Obrigada pelas dicas aí de coaching aqui no Ver Mais.